Vamos lá gente, para a gente conseguir terminar isso, que eu quero terminar quarta, quinta e sexta, aqueles três jeitos de arrumar as nossas planilhas de gerenciamento, só para situar todo mundo, aí a gente estava com uma planilha de gerenciamento de carteira, a gente já deu aula sobre isso, já falou da planilha, já mostrou aqui para vocês, inclusive, só que ela tinha um problema, que é exatamente o problema que está acontecendo agora, intencionalmente eu não abri o programa que eu usei para pegar a cotação e ele vem com esse ND aqui, assim como a planilha perde também o preço atual, e você acaba tendo que, ela fica muito manual quando a gente faz ela sem nenhum tipo de interação com algum programa, né? Então qual que é a nossa ideia hoje? É arrumar essa planilha, arrumar essa parte da planilha e, na verdade, não só para essa planilha, mas para um monte de planilha que vocês podem conseguir fazer com esse tipo de trabalho, tá? Então vamos lá, a primeira solução que a gente vai fazer é utilizando o New F Trader, tá? New F Trader Experience, eu gosto do nome desse tipo, aí, ocorreu um erro, calma aí, vamos lá, não, não ocorreu não, vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar, não nessa planilha, tá bom? A priori, eu vou abrir uma planilha em branco, tá? E eu vou pegar a ideia, tá? Que é pegar a cotação de algum ativo automático, tá? Utilizando o New F Trader. Então a nossa ideia é arrumar a planilha, né? Utilizando o DDE. Repara que essa solução aqui, eu vou utilizar o New F, tá? Porque é o que a gente tem aqui na casa, mas se você utiliza um outro programa que tem a mesma interação com o Excel, você vai conseguir resolver esse problema também utilizando o seu programa, tá? Então aqui, no New F Trader, o que você tem que fazer, tá? Você tem que vir aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ferramentas, tá? Ferramentas, gerenciador de ativos, tá bom? O que é isso aqui? É quais ativos você quer ter na sua tela, tá bom? O que eu vou fazer, tá? Para que não fique muito ativo e não fique muito pesado, tá? Eu vou tirar todas, tá bom? E vou pegar alguns ativos aqui, qualquer, tá gente? Eu vou pegar qualquer ativo aqui, não vou pegar, não vou focar muito nos ativos que eu estou pegando, não, tá bom? Então eu vou colocar qualquer ativo aqui na minha tabela para ter os ativos lá, para eu ter as cotações dele. Você, obviamente, vai escolher os seus ativos, os ativos que você mais gosta, os ativos que você quer acompanhar, blá, 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 assim vai. Evita colocar todos, porque o programa fica meio pesado se você coloca, desculpa, se você coloca todos, porque tem ativo para caramba, tá? Então dá uma olhadinha, vê os que você mais tem interesse, né? Pá, vai clicando lá e colocou, beleza. Colocou, deu ok, tá? Teoricamente, deveria funcionar, funcionou. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ó, ele inseriu esses ativos aí para a gente ver, tá? Onde você vai ver isso? Você vai ver no exibir grade de cotação, tá bom? Grade de cotação. Repara aqui na grade de cotação agora, que a gente tem os ativos que eu coloquei, né? Vocês não conseguem ver aí, porque eu não consigo aproximar a tela, tá? Eu não sei nem se eu consigo aumentar para que vocês consigam ver melhor. Deixa eu ver. Fonte, ah, eu consigo. Vê se assim fica melhor para você. Assim fica horroroso, né, gente? Até para todo mundo. Aqui, eu vou deixar só esses dois que são os mais importantes, tá? Que é o nome do ativo e o último, tá? Qual que é a nossa ideia, então? Qual que é a nossa ideia, então? Utilizando o Excel, ter essas cotações, ter essas cotações no Excel automático, só com o programa aberto, tá? Aí a gente só transfere para a planilha. Então vamos lá, ó, qual que é a ideia, tá? Você vem aqui no programa New F-Trader e dá um copiar para Excel, tá? Ou copiar para Excel ou copiar DDE, tem os dois, tá? Vamos até ver qual é a diferença. Se eu dou um copiar para o Excel, ele já me copia todos, tá? Se eu der o copiar DDE, vamos ver qual que é a diferença. Ele vai me copiar todos também, a gente não muda nada. Realmente, literalmente. Ah, não, não, não. O copiar para Excel vem só o valor, né? Vem o valor cheio, então ele não vai mudar, então não é o certo. E o copiar DDE, ele vai copiar o ticker e aí ele vai ficar mudando automático, igual vocês conseguem ver aí na minha tela, ele mudando, tá? Vou tirar todos, porque eu não quero todos, eu quero o quê? Eu quero o valor do último, tá? Eu quero a cotação, quero saber a cotação. Qualquer coisa que você quiser, máximo, mínimo, para fazer um gráfico de candle, talvez, você consegue, mas estou pegando só o nome do ativo e o último, tá bom? Dado isso, tá? Você vai criar uma abinha aqui, ó. Isso é muito importante, tá, gente? Isso tem mais a ver com o Excel. Você vai criar uma abinha chamada Dados, tá? Por que eu faço essa separação sempre no Excel? Porque é importante na hora de você, na hora que você está construindo a planilha, tá? Você ter organização, tá? Então, você cria uma planilha Dados, tá bom? Cria uma aba de Dados, que é onde vão ficar os seus dados, tá bom? E aí a gente aumenta aqui, vamos criar em outra aba, a gente vai criar o quê? A gente vai criar o lugar onde a gente vai pegar a cotação. Então, apertei aqui, por exemplo, Petro 4, tá? Então, aqui eu tenho o ativo, apertei Petro 4, eu quero o valor do ativo Petro 4, tá bom? Como é que eu vou fazer para pegar o valor do ativo Petro 4, tá? Aqui nessa planilha, tá? Se você já sabe, eu vou explicar de novo, tá? Porque é uma fórmula que eu sei que muita gente tem dificuldade para usar, então eu vou explicar aos poucos, tá? Para vocês entenderem. Caso vocês não consigam entender nessa explicação aqui, eu tenho um vídeo falando só dessa planilha exatamente, tá? Que eu quero ir, e eu acho que é interessante para vocês olharem, eu vou passar aqui para vocês, só falando dessa fórmula especificamente, deixa eu só achar ele aqui, que aí eu mando para vocês, eu mando lá no grupo do Telegram também, eu mando em todo lugar para vocês olharem, tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, deixa eu ver se tem alguma boa para vocês terem a comparação perfeitinha. Dessa fórmula sendo usada. Será que eu tenho? Que é o PROC V, né, gente? Que todo mundo... Não, eu tenho só no curso. Vou fazer o seguinte, eu mando lá no Telegram, tá? Eu mando lá no Telegram uma aula de graça, obviamente, explicando exatamente essa função para quem não conseguir entender aqui nessa passagem mais rápida, tá? A função PROC V, ela vai fazer o quê? Só para vocês entenderem. A função PROC V, a função mais conhecida do Excel, vamos dizer assim. O que ela faz? Ela procura um valor, tá bom? Na vertical. Então, por isso que é PROC V. Ele procura um valor na vertical. Então, a função, basicamente, você vai ter uma lista, B, C, D, com valores, 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá bom? A função PROC V, ela vai procurar um valor numa lista, tá? Verticalmente. Então, ela vai procurar o valor verticalmente aqui na lista, tá bom? E vai te retornar... Na linha que está o valor, ele vai te retornar o que você quiser, tá? Então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem. PROC V, tá bom? Escreveu PROC V aqui, abriu o F de X para ficar mais fácil de preencher. Você vai fazer assim, ó. Valor procurado, tá bom? Então, qual que é o valor que eu estou procurando? Imagina que eu queira, por exemplo, o C dessa polininha aqui, tá? Eu quero o C, tá? Então, valor procurado, C. Eu sei que vocês não conseguem ver exatamente aí, mas isso aqui eu não consigo aumentar, tá? Matriz tabela é a matriz que você vai procurar, tá bom? Esse valor. O que é muito importante? que a primeira coluna, como ele vai procurar na vertical esse valor C, tá? Que a primeira coluna da sua lista, tá bom? Seja onde você acha que está aquele valor, tá bom? Então, não pode ter uma... Se a primeira coluna não tiver o C, ela não vai retornar nada, tá bom? Então, a primeira coluna tem que ter o C. E tem que ter nessa matriz tabela aqui também, tá bom? O dado que você quer caso ela ache o C. Então, você tem que colocar tanto o ABCD, quanto o valor que você vai querer depois que ele ache, perfeito? Aí, depois, ele pede aqui, número, índice, coluna, tá? Número, índice, coluna é... Beleza, depois que eu achei... Depois que eu achei o cara que você está mandando eu procurar, que no caso é o C, né? Depois que eu achei o C, qual dado você quer? Em que coluna da sua tabela está o dado que você quer? Perfeito? Então, por exemplo, o dado está na primeira coluna, eu retorno o dado da primeira coluna. O dado está na segunda, eu retorno da segunda, tá? Nesse nosso caso aqui, ABCD1234, né? Ele está na segunda. Então, você vai lá e pega, põe 2, tá bom? E nesse procurar intervalo, não vou entrar em detalhes nele agora, porque não faz muito sentido, você põe 0, tá bom? Colocou aqui, ó, a fórmula retorna 3. 3 é o quê? Ele veio aqui, tá? Procurou. Então, ele perguntou aqui, ó. É C? Não. É C? Não. É C? É. Opa, se é C, então, me pediu para retornar o dado da segunda coluna. Então, ele vai retornar o 3, tá? Repare, repare o que a gente consegue fazer. Ao invés de utilizar o valor C, tá? Imagina se eu colocasse o valor C aqui, tá bom? E pedisse para o Excel, ao invés de utilizar o valor C como constante, né? Ele utilize o valor da célula que está do lado, tá? E aí, ele vai retornar o mesmo 3. Mas quando eu mudar de C para B, por exemplo, tá? Ele me retorna 2. Quando eu mudar de B para D, ele me retorna 4. Perfeito? Tá, vocês já viram onde a gente quer, onde que a gente vai chegar com essa história toda, né? Onde que a gente vai chegar? A gente vai procurar, então, o valor Petro 4, tá bom? Nessa planilha de dados, nessa tabela de dados, e retornar o valor dele. Como o valor dele está mudando automaticamente, eu vou ter a cotação da Petro 4 a hora que eu quiser. Tá bom? Então, ó. Valor. Proc V. Proc quem? Proc V, tá bom? Você vai dar um Proc V, vai abrir aqui, ó. Valor procurado. Qual que é o valor procurado, então? Né? O nome do ativo. Nome do ativo, Petro 4, valor procurado, ótimo. Tá? Matriz tabela. Matriz tabela, a gente já viu, é a matriz onde vou procurar o valor Petro 4. Como o valor Petro 4 está na A, eu sei que na minha matriz tabela tem que ter A. Perfeito? Só que eu preciso do valor do último dele. Então, eu incluo, tá? Na minha matriz tabela, eu incluo todas as linhas, tá? E a coluna inteira é melhor, tá, gente? Porque se você acrescentar, ele vai pegar, tá? Se você acrescentar algum ativo, ele vai pegar a coluna inteira, não vai pegar só um dado específico. Se você colocar assim, ó, tá? Se você escolher assim, você... Quando você colocar um dado aqui, você não vai... Ih, eu apontando para o computador aqui, dando aula apontando para o computador. Como se ele estivesse vendo alguma coisa. Se você colocar um dado... Se você colocar um dado aqui no 16, ele não vai conseguir. Então, você seleciona tudo, tá bom? Seleciona tudo. E aí, número, índice e coluna. Número, índice e coluna é... Beleza, Marcelo. Achei Petro 4, né? Achei Petro 4. O que você quer que eu retorne? Você concorda que se você colocar um, tá? Se você colocar um, ele vai te retornar o... O Petro 4, né? A Petro 4, o escrito Petro 4, né? Mas o que eu quero? Eu quero o 2. Eu quero o valor de Petro, tá bom? Então, procurei o valor de Petro. Procura intervalo, a gente coloca zero, tá bom? Sempre zero, por enquanto. Não, não, sempre zero. E aí, pronto. Olha aí, ele tá pegando o valor da Petro, tá? Aqui no 2157 agora, 2156 e assim vai. Tá bom? Se eu mudar aqui pra BBDC4, como eu sei que tem lá no Goizu, ele me traz o valor da BBDC4. Perfeito? Se você colocar um ativo aqui que não tenha, tá? Então, por exemplo, YouTube 4. Não tem YouTube 4. Ele não vai te retornar. Tá bom? Ele não vai te retornar porque não tem lá na tabela. Mas colocou BBDC4, ele retorna. Uma dica muito importante, tá, gente? Isso é muito importante vocês fazerem mesmo, tá? Ao invés de você deixar esse campo aqui digitável, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque se você colocar aqui, ó, Petro 4. Opa, desculpa. Petro 4, desse jeito, tá errado, né? Tá escrito errado, Petro 4. Se tu perde 4. Às vezes, você dá dedado, ela perde, erra, tá? Deu o ativo, deu o ativo, você não acha nada. O que que eu recomendo você fazer? Ao invés de você deixar esse campo aqui totalmente digitável, né? Desse jeito, aceitando qualquer valor, você vai colocar aquela listinha que você clica e ele abre uma lista de ativos. Sabe o que é o que tem na planilha? Como é que faz isso, Marcelo? Simples também, ó. Clicou na tabela, tá bom? Clicou na célula que você quer, né? Vem aqui em dados, tá bom? Validação de dados, então, ó, dados no Excel, validação de dados, tá vendo? Beleza. Isso aqui não vai, eu não vou conseguir aumentar para vocês, mas acho que dá para ter uma ideia aí, né? O primeiro campo que você vai escolher é que está escrito qualquer valor. Você vai mudar esse campo para lista, tá? Ou seja, essa célula, tá? Validação de dados é quais dados aquela célula aceita, né? Então, ela vai aceitar uma lista de dados. Então, você coloca lista de dados, tá bom? E fonte, tá? O que que é a fonte? Qual a lista? Qual a lista que eu vou colocar? A lista dos meus ativos, tá? A lista dos meus ativos. Agora, quando você der o ok, repara que se eu escrever PERT4, tá? Ele não, ele deu pan, ele dá, ele fala assim, o valor inserido não é válido, ou seja, o valor inserido não está na lista que você acabou de me passar, tá? E, além de, você vai poder escrever, ó, se você escrever PERT4 vai funcionar, tá bom? Mas você vai poder escolher a sua lista, ó. Tá vendo? Eu quero BBDC4. Pronto, tá aí BBDC4. Tá? Ah, agora eu quero BASA3. Não sei lá, sei lá o que que é isso também. BASA3 não vale nada, pelo visto. BBRK3. Vale, você tem, ó, vamos comprar BBRK3 se tá barato. Não sei se tá barato, mas R$0,77 é barato de fato, né? Então, gente, vocês já viram, né, onde a gente consegue chegar aqui com esse PROC Vzinho simples, né? Você consegue agora, ó, se eu abrir a nossa gerenciamento de carteira, tá? Ou a de gerenciamento do Zing Trade, pras duas irá funcionar, tá? Aqui não está funcionando, tá vendo? O preço atual de ABV3 não está funcionando. Esse trabalho que a gente fez aqui, tá bom? Esse trabalho que a gente fez aqui do PROC V, tá? Que a gente buscou o PROC V, na de dados aqui, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Ó, tá vendo que na minha planilha, na planilha que a gente montou, já tem uma planilha de dados? Já tem, ó, dados. Tá vendo? Seria, nessa planilha de dados tem o código, o nome da empresa, o setor e a liquidez. São os dados que eu utilizei pra fazer a planilha e eu fico sempre buscando via PROC V aquilo, tá bom? Se você olhar lá a planilha como um todo, tá? É sempre PROC V, PROC V, PROC V, PROC V, tá? Beleza, beleza, então. Então, o que você vai fazer? Você vai, ou você, né, ou você pega os dados do NewF, na mesma ordem que tá aqui, né? Ou você cria outro. Vai de você. O ideal seria você criar na mesma ordem que tá aqui, né? Que aí você simplesmente incluiria na coluna E um campo último, tá? Mas, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Você colocaria aqui na E um campo último, né? E pronto, você ficaria tranquilo, tá bom? Só que como a gente não, sei lá, eu não vou fazer isso, eu vou colocar do mesmo jeito que a gente tava fazendo aqui, ó. Pegou, tá? Copiar DDE. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Eu perdi como você conseguiu o valor atualizado na planilha automaticamente. Sérgio Fonte, vou fazer isso exatamente agora, tá? Vou fazer isso exatamente agora de novo pra gente colocar a nossa planilha de gerenciamento pra ficar uma aula bem completa, tá? Pra que vocês não precisem... Vamos lá, ó. Ferramenta, gerenciador de ativos, tá bom? Ferramenta, gerenciador de ativos. Eu escolho os ativos que eu quero nessa lista aqui, tá? Vou incluir mais ativos, ó. Vou incluir mais ativos. Vou incluir aqui os ativos, tá? Deu ok, eu incluí a lista toda de ativos, tá vendo? Agora eu tenho a lista inteira de ativos lá, tá? Vem aqui com o botão direito, clica com o botão direito, tá bom? Copiar DDE. Bem simples, copiar DDE. Aí você vai pra sua planilha de gerenciamento, tá? Aqui eu tô fazendo tudo que vocês têm que fazer, tá, gente? E dá o colar. Opa, opa. Então aqui já tá funcionando, né? Já tá funcionando o meu. Travou. Já tá funcionando, travou. Legal, calma aí, calma aí, calma aí. Travou meu computador, ó. Tá, aí vou quando eu compro o computador, travo, gente. Nossa senhora. Pegou, Sérgio? É assim que você pega automaticamente, tá? Simples. Copiar DDE utilizando o New F, você faz isso rapidinho e pronto, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui, foi, voltou. Aqui eu já tenho o valor do último, tá vendo? Já tenho o valor do último. Agora o que que eu faço? O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E onde eu quero o preço atual, tá? Eu faço o quê? Tá bom, gente? Muito obrigado. E até amanhã. Bons negócios pra vocês aí. Tchau, tchau. O ativo que eu quero, eu vou procurar esse cara, tá bom? Vou procurar esse cara. Onde que eu vou procurar esse cara? Segundo o valor, o segundo parâmetro da nossa função. Vou procurar esse cara aqui, tá? Vou procurar esse cara aqui. E quero, ó, copiar aqui. Vou apertar o 2, né? Que eu quero a segunda coluna. E 0, porque é 0 por enquanto, tá? Clicou aqui, ó. Como a gente não tem a BEV na nossa lista, tá? Mas vou pegar uma que eu sei que a gente tem, que é Petro 4. Pronto, ó. Ele já está agora, tá? Não está mais funcionando com o programa que eu utilizo aqui na corretora. Está funcionando com o DDE, com o DDE da MIUF Trade. Ok? Então, aí, a única coisa que você precisa fazer, tá? É quando você inserir a ordem, né? Esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Esse atual aqui, ó. Também depende, né? Só que aí ele vai depender desse cara aqui, ó. Aí você vai ter que mudar aqui de... Dessa fórmula que eu estou usando, ao invés de ser isso, você vai ter que usar isso. Tá bom? Você vai ter que usar a fórmula de cima, né? Então, você fica com a sua planilha atualizadinha e atualizando automaticamente. O mesmo princípio, a mesma ideia, você consegue fazer fácil para a planilha de gerenciamento de carteira. Tá bom? Ficou alguma... O Sérgio falou, eu uso o Profit Chart Pro. Ele não apare... Cara, eu tenho certeza... Sim, é certeza absoluta que ele tem que ter, tá? Porque se esse que eu uso, que nem é o Profit Chart Pro, tem, deve ter algum outro caminho. Mas se alguém aí utiliza o Profit Chart Pro e souber, dá uma respondida. Eu não sei, porque eu nunca nem abri esse programa, na verdade. Mas, assim, é certeza absoluta. Se você quiser dar uma ligada lá para os caras, não sei, ou ligar aqui no atendimento, alguém deve saber como é que faz. Não deve ser uma coisa muito complexa, deve ser simples desse jeito. E eu acho que tem, tá? Tem que ter. Gente, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com relação a essa solução aqui? A Luciene também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma procurada no Profit Chart. Eu vou ver se alguém aqui tem. Eu vou ver se alguém aqui tem e aí eu falo para vocês. Vou tentar descobrir também, mas aí se alguém descobrir, pode falar aí que... Tá? Então, gente, essa aqui foi a primeira solução que a gente fez, tá? Utilizando o DDE. Você já entendeu como é que você faria, por exemplo, utilizando a planilha do Google, que tem a rotação também com delay de 15 minutos, se você não utiliza nenhum programa. Eu quero fazer... Eu vou tentar fazer na aula de amanhã, então. Eu não sei se dá, tá, gente? Eu não utilizo muito o Excel do Google, aquele negocinho do Google, que é esse aqui, ó. Ô, cenoura, eu estou começando a achar que você não está gostando da minha aula. Esse aqui, ó, que o Excel tem uma... Cadê vocês? Aqui. O Excel tem uma... Uma planilhinha de Excel. O Excel, ó. O Google tem uma planilhinha de Excel. E nessa planilhinha de Excel, a gente consegue com aquele Google Finance, ó. Google Finance. Você consegue, só digitando o nome da ação, você consegue pegar... Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um... Não sei se vocês conseguem ver aí. Onde que eu dou... Aqui, acho que lembra onde é o Zoom. É aqui o Zoom. É, aqui, ó. Tá vendo, ó? Você escreve igual Google Finance. Ele vai até aparecer já aqui, ó. Igual Google Finance. Aí você digita o Petro 4, tá? E ele pega a cotação com 15 minutos de delay. Com 15 minutos de delay, tá bom? Ela tem um delayzinho, mas ela pega. Repara que é diferente da nossa, ó. 21,45, 21,60. Tá? Se você quiser vender aqui, comprar aqui, você pode. Tá? Então, o que eu queria fazer? Que aí seria a solução ideal e pra qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ter o Google Finance. Ele não é pago ou seria a solução ideal, teoricamente, que você teria esse delayzinho, mas pra uma carteira como essa que a gente tá usando de gerenciamento, fica mais simples, né? Então, qual que é a minha ideia? Montar um banco de dados. Eu não sei se dá, tá? Eu vou tentar e aí eu falo pra vocês. Montar esse banco de dados aqui, tá bom? E, de alguma forma, pegar esses dados pelo... Desculpa, utilizando a mesma ideia que a gente tava falando até agora, ó. Que é... Essa. Tá? Ele não pega de YouTube, você percebeu? Ontem não pegou de YouTube e hoje ele não pegou. Acho que deve ter alguma coisa contra... O YouTube. Aí, pronto. Pegou. Tá? Todas com delay, tá? Mas a ideia geral do negócio é, quando eu digitar aqui, Petro 4, essa célula dá um PROC V nessa daqui, tá? De alguma forma, não sei se dá, mas dá um PROC V nessa daqui e procura e pega esse 2157 e traz pra cá e eu consigo utilizar. Tá bom? Então, isso é o que a gente vai fazer na próxima aula. Se não der pra fazer isso, tá? Eu vou tentar fazer. Se não der pra fazer isso, aí a gente tenta uma outra solução com um delay, algum site que tem, alguma coisa assim, pra pegar essa cotação aí. Tá bom, gente? Vamos fazer o seguinte. Como essa daqui já tem algumas coisas, tá? E pra ficar mais fácil... Ó, legal isso, tá? Eu vou... Eu não fiz pra todos, tá? Só uma coisinha. Eu vou pegar isso daqui, ó, salvar como, tá? Eu vou salvar essa planilha. Como gerenciamento de carteira, só que é New F. E eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Eu vou mandar agora lá no grupo do Telegram, ó, essa daqui. Que aí já ajuda quem... Quem talvez não conheça tanto o Excel, queira. Eu acho que já vai ajudar com o que eu fiz aqui. Você já consegue replicar essa ideia pra todo mundo. Tá? Então já tá lá, pra quem quiser, o gerenciamento de carteira. Daniel F, que é essa aula que a gente acabou de passar aqui. Eu acho que eu mandei certo. Mandei no grupo certo. Regina, isso resolve o seu problema que você tava tendo com a planilha? Pelo que você tinha me falado lá, eles têm alguma coisa de DDE também que pode te ajudar? Ô, João, o Google vai ter um tomando que em volta precisa de opção de dois. Não resolve, hein? Você usa algum programa de cotação? Tem algum programa de cotação? Porque eu sei que as corredoras, no geral... Estranho não pegar, tá? A planilha que eu te mandei não vai pegar, tá bom? Ah, Regina, acho que eu entendi. Eu sei o que é esse programa. Realmente tem algumas corredoras, tem um programinha que manda cotação pro Excel, tá? Não vai pegar... A planilha que eu fiz, a original, não vai pegar esse dado. Por quê? Deixa eu explicar rapidinho aqui. Por que isso não tá funcionando, tá? E aí eu acho que você consegue resolver o seu problema também. Eu vou abrir a planilha original, tá? Vou abrir a planilha original. Ó, repara. É o seguinte, tá? Quando eu tô usando... Quando eu tô usando esse programa que eu utilizo, tá? Que é o G-Link, tá? Eu não sei se você vai conseguir ver daí, tá? Mas, ó... Ah, assim consegue, né? Também assim ficou bem grandinho. Ó, quando você utiliza o G-Link, por exemplo, que é um programa de RTD, tá? Pra pegar a cotação. É a mesma ideia desse programinha que você tem. Ele, ele utiliza a função assim, ó. RTD, tá? Isso é a forma com que o valor... O que você tem que colocar no Excel pra que ele entenda, tá? RTD, abre aspas, G-Links.RTD, tá? Mercado, o nome do ativo, tá? Esse E8 aí é o nome do ativo. E BID, que é o que eu quero. Eu quero o BID. Tá bom? Esse aqui é o do RTD, é o G-Link, tá? Repara que, ó... Eu vou pegar uma cotação qualquer aqui do... Do Profit Chart, só pra você ver uma coisa. Vou jogar em qualquer lugar aqui, não importa. Vai estragar tudo, mas não tem problema, tá? Ó, a fórmula do... Ah, meu Deus do céu, gente. Ah, é porque tá... Tem que dar um reexibir aqui. Ó, a fórmula do programa do NewF, tá? Ela é diferente. Ela é, ó... Ela é diferente daquela. Aquela era RTD, blá, 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 blá. Essa daqui é Profit Chart, traço, cotação, Petro 4, ponto último. Tá? Então, é uma linha de comando que você dá pra célula, é uma fórmula. Profit Chart, esse traçozinho aí, cota, ponto exclamação, Petro 4, último. Tá? O desse programa que vocês têm com o DDE deve ser, tá? Sei lá, vamos supor, né? Programa, tá? É... DDE, exclamação, Petro 4, ponto último. Tá? O que você precisa, o que você precisa é saber, tá? Como você pega, qual é o comando que você tem que dar pro... O comando que você tem que dar pro Excel pra ele buscar a cotação. Simples assim, tá? Provavelmente, se você entrar em contato lá, eles devem te passar como que é. Deve ser muito simples. E aí, a única coisa que você vai ter que fazer é, imagina que seja isso aqui, tá bom? Seja essa cotação aqui qualquer, tá? Você vai vir aqui e vai jogar ela no preço atual da ação. Tá? E lá embaixo também, no preço atual da ação, lá embaixo. Tudo bem? Vê se resolve, se não resolve... É, aí eu acho que... Eu acho que você consegue, eu acho que você consegue. Regina, você não vai ter muito problema, não, se você descobrir essa linha de comando. O Sérgio perguntou uma dúvida pra mim não funcionar direito, o próprio chat tem que ficar aberto? Tem que. Aprovo, muito provavelmente, quer ver, ó. Que agora eu acabei de, ó, fazer um teste. Eu tenho quase certeza que sim, tá? Mas vamos fazer um teste, ó. Os dados estão aqui, o meu coisa tá aberto, eu vou fechar ele, tá? Ele para de atualizar, ó. Tá? Automaticamente ele não consegue atualizar. Então, sim, tem que estar aberto. E aí, se eu abro ele... Tá? Abrir. Ele deve voltar. Atualizar daqui a pouquinho aí. Tá? Ou tem que fechar o Excel e abrir de novo. Provavelmente também pode acontecer isso. Às vezes os programas não conseguem. Ele tem que estar aberto antes de você abrir o Excel. Isso é uma coisa também importante. Agora, ó, repara que ele parou de pegar a cotação. Tá vendo que tá tudo paradinho? Se eu fechar e abrir o Excel de novo, ele volta a funcionar. Como conseguir a lista de ativos da Bolsa para fazer o PROC V? Perfeito. Ó, Vini, tem várias formas, tá? Tem várias formas. Eu tenho uma planilha, tá? Com a lista dos ativos. Acabei de abrir aqui, porque eu tenho, já sabia que eu tinha. Ó, eu tenho aqui todas as... Um código com todas as... Uma planilha com todos os códigos da Bolsa, tá? Aí a descriçãozinha certinha, ó. Código, nome, setor, liquidez. Que isso é um dado que eu peguei do Bloomberg, tá? Vou fazer o seguinte. Vou mandar essa planilhinha aqui de lista de ativo também lá no Telegram. Tá? Boa pergunta. Tudo bem? Vou pegar aqui, lista de ativos. Mandei lá no Telegram a lista de ativos para quem quiser... Para quem quiser essa planilha da lista de ativos. Como você conseguiria de outra forma? Eu não lembro, porque eu consegui pelo Bloomberg. Eu não tenho o Telegram. O Telegram é esse daqui, ó. Hoje eu não vou conseguir mandar de novo, eu acho. Que eu nunca consigo mandar. Eu vou mandar com espaço, vamos ver se ele vai. Aí, foi? Não, não foi. Ah, já sei. É esse aqui, ó. Copia aí. Que aí fica mais... É só entrar lá no Telegram. Esse endereço aqui, ó. Formatar fonte 36. Aí, ó. Esse aí é o Telegram, tá, Vini? Você entra lá, tá? H-T-T-P-S-2. Barra, barra, T. Mi, barra, Marcial Derivativos. É um grupo. Você entra no grupo e já baixa a planilha, tá? Assim como todas as outras, eu acho bem interessante. A gente está sempre no... No Telegram, que as aulas ficam muito mais interativas. Tanto as que a gente dá aqui na Nova Futura, quanto as que a gente dá à noite pelo canal. Você consegue acompanhar muito mais rápido. Então, só entrar, baixar lá a planilhinha de ativos. Acho que é o jeito mais fácil. Tem site da Bolsa, tem. É muito difícil de pegar e tal. Não tem muito o porquê. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.